A execução do ex-prefeito de Bom Jesus do Araguaia, Hércules Martins, de 51 anos, pode estar relacionada a um crime de pistolagem. O autor do crime seria alguém de fora da cidade. Segundo o delegado Del Paixão Santana, o histórico de crimes na região do Araguaia leva a hipótese de que essa possa ser o motivo do homicídio. Abre aspas. Por ele ser um ex-prefeito, possivelmente pode ter deixado dívidas. Pode ter sido um acerto de contas, mas quem cometeu o crime pode ter sido contratado. Esse tem sido o histórico de crimes dessa região, fecha aspas, disse o delegado. Santana, que atende a cidade de Ribeirão Cascalheira, diz que esteve na cidade de Bom Jesus, tentando ouvir algumas testemunhas. Já que Hércules foi morto em praça pública, mas as respostas não ajudaram nas investigações. Abre aspas. Ninguém viu e ninguém sabe de nada. Todo dia tem alguém novo na cidade, e por isso há a possibilidade de que alguém tenha vindo apenas para cometer o crime. Não estou afirmando que esta foi a causa, mas não podemos descartar a hipótese, fecha aspas, disse o delegado. O ex-prefeito Hércules Martins foi executado às 19h20 da última terça-feira, dia 16, em frente à Igreja Católica da cidade. Ele estava conversando com outro homem, que também foi atingido por tiros, mas passa bem.